E ladrão? Eu vim pra cá! Que você é um ladrão? Boa pergunta, o que está fazendo aqui? Veja, Kendrick e eu, nós pensamos, a mansão está vazia há tantos anos, cheia de coisas boas apodrecendo Hum, então é um ladrão Ladrões roubam dos vivos? Qual o problema em pegar dos mortos? Ladrão Kendrick foi abrir a porta, eu fiquei de vigia, de repente eu vi a lâmpada quebrar e mais nada Chamei ele, mas... Ah, então, o que eu estou falando é isso, tipo, se você tiver com as cartas do mesmo nome na sua mão Você vai acabar esvaziando sua mão inteira em uma jogada, o que é horrível para a partida Mas se tiver todas as cartas no deck e você tiver uma só na sua mão, é maravilhoso O que foi isso? Um dos tais nevulosos que você falou? Não Ufa Isso tirou um peso da... Verei o que foi isso e procurarei seu parceiro Você... Não vou ficar esperando Estou caindo fora Horrível Bem extensa... Alguém ainda pode Essa propriedade dos canteiros Porém nada de rosa violeta Adubo fresco Bem melhor gerastis de barba e cabelo, né? Pelo amor de Deus A água está gelada A água está gelada Fria como a água da montanha Desgastado Bastante usado Me pergunto por quem? Tem um cachorro ali Olá cachorro Um túmulo Um túmulo Cachorro levemente sinistro O que está fazendo em um lugar como este Melhor sair antes de se machucar Acho que ele não quer sair não Tava horrível, né? Mas foi obrigado a cortar Colmeias Colmeias Bem cuidadas Mas dormentes É o cachorro que está cuidando das colmeias, né? Claramente O cheiro A madeira está completamente podre Sem rosa violeta por aqui Talvez lá atrás Vamos examinar o jardim dos fundos, vambora A galera, pelo visto, já foi viajar, né? Porque não chegou ninguém na live Só o Luke está aqui Mas tudo bem Eu vou terminar o jogo de qualquer forma mesmo Vou terminar porque ainda tem outra DLC Mas... Ih, agora tem um gato preto Esses bichos sem... Como é que é o nome do bagulho? Na verdade ele só tem palpebra Eu correria daí gatinho Esse lugar O que é isso? Essa... Cavação Coveiro, olá gato O baga sua Deveria ser a do outro ladrão Eu estava olhando para o gato na verdade Mas tudo bem Obrigado Olá, coveiro Olá, coveiro Claramente uma cena de filme de terror essa Outro ladrão Corpo mutilado Corpo mutilado Eita Aquele bicho do... O labirinto do fauno Tá doido mano Que burra é essa? Venha, cuida a dor Muito obrigado A들á Eita Eita Eu vou me atingirei O que é isso? É isso... É isso... Mas você vai fugir Aí vai pegar o dano Não sei Eu não sei Ui! Ai, esse c... Nossa, é... Isso vai ser... Nossa! Vamos lá! Sai de perto que ele vai explodir o chão Que grila, mano! É, realmente vou ficar um tempo aqui Uma luta muito intensa para geral Como que ele segurou e não bateu, mano? Ah, esse aqui Tá de cheat Se eu usar bombas de merite ou atacar fogo ajuda alguma coisa? Eu tô com a ajuda mais de duas espadadas Porque eles... Ok... Axe Forts... Tentar aí, tentar aí Ok... Tentar aí Tentar aí Tentar aí Tentar aí Ele invocou um zumbi Ah, ele vai se curar com um zumbi Tentar aí Tentar aí Tentar aí Tentar aí Tentar aí Eu tenho um zumbi Tentar aí Tentar aí O que é isso? Ui, se deu para esquivar Calma, esse não está me ajudando nada NÃO! Se o Heredin tivesse uma habilidade dessa de se curar, seria muito difícil Eu buei muito a parada dele Ah, que desgraçado Caraca, maluco Está vivo ainda Nossa Nossa Isso não foi divergente não O que foi isso? Cacete Sem olhos ou narinas Órgãos deformados Droga Isso não merecia estar vivo Um gato preto? Te julga Bem Filósofos ainda debatem o que exatamente significa estar vivo Normalmente ficaria chocado, mas não depois do que vi Quem são vocês dois? Claramente não somos animais Pensem em nós como amigos da casa Vocês conhecem o mestre da casa? O dono? Ou Gerd von Evereck Sim Mas ele foi embora e sua esposa se tornou a senhora da casa Quando sai da casa Ótimo Então Lady von Evereck está em casa Podem me anunciar Dizer que ela tem uma visita Por que deseja vê-la? Estou aqui para pegar a rosa violeta que o Gerd deu a Iris quando partiu Iris está lá dentro Em seu quarto, subindo as escadas Leve sua chave Ela abre a porta de trás Acho que irei me apresentar sozinho Enfim, boa noite Reverso, boa noite Juan Então calma aí Bestiário O caseiro aqui O caseiro serviu como a indiferença Como assim? O Axe? Ajuda ele? O que? De um golem e sua ferocidade em combate Era tão intensa quanto o zelo que tinha pelo seu trabalho Ele não sentia dor na verdade Cada ataque que recebia parecia deixá-la mais forte Assim como cada golpe que acertava em geral Era de uma pá que usava como arma Além disso O caseiro conseguiu invocar poderosos espíritos dos túmulos que cavou E podia se curar absorvendo-os O bruxo teve dificuldade para desviar dos ataques devastadores de sua arma E a única chance de ferir a criatura Aparecia quando ele cravava a pá no chão Para estragar energias do além Com o intuito de petrificar seus inimigos com medo Isso aí Ah é o escudo né É porque o escudo não deixaria ele se curar Como devo lhe chamar? Como fez agora Preferimos manter nossos nomes para nós mesmos Peguei a pá do cuidador Pera, eu fui o cadáver dos bandidos lá Vou deixar o cara aqui mesmo, é tadinho E aí Neto Boa noite Última live de 2019 hoje Aproveitem Minha casa Minha vida E aí Rona, meu querido Como é que você está? Agora está tudo estancado Aparentemente aqui não Só convertendo vídeo? Eu sei como é Estava convertendo quase até agora Estamos agora nas lendas urbanas do Blue Blue Não Não Volta para o quadro Volta para o quadro Volta para o quadro Preciso ser cuidadoso É Volta para o buraco onde você vê a aparição A aparição Onde você vê a aparição Estou preso Ok, me dei uma leve borrada aqui, mas ta tudo certo Se eu chegar perto desse quadro com certeza vai dar ruim O fantasma da ópera aqui Um suspiro bizarro na orelha aqui Será que é no jogo? Arrumado e tudo está limpo Pronto para uma refeição ser servida O caseiro ainda deve colocar a mesa Até que a mesa se destrói sozinha Acho que ele não colocou mais Ah, esse mod do 1212 eu nem consegui fazer funcionar Fiquei bem puto Coloquei nenhum mod junto com ele e não funciona Calma ai meu filho Famílias felizes são todas iguais Toda família triste É triste de sua própria maneira Hum, dano de fogo Interessante Eu tenho quase certeza que não é por aqui Mas tudo bem Acho que eu tenho que descer a escada ali mesmo A porta abriu sozinha Obrigado fantasma por me guiar o caminho Obrigado fantasma por me estarem mal atiçando Vamos lá minha patroa Pelo menos eu sou muito seguro Tira a codícia Ela se cura assim Você tem que destruir o quadro Acabou a festa minha filha Aí não pode Tem que ligar o quadro do seu lado Tem que ligar o quadro do seu lado Aí está de sacanagem comigo Não Fantasma mal, fique quieto Não Ah, abaixo do quadro Tá bêbado Não 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 Eu Não 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 dá porra! Não dá porra! Eeeem, patrão! Vai, o homem cai! A dor está quebrando! Não, só um hit! Já estava um hit! Um hit! Não, não se cura! Vamos voltar à realidade normal agora, por favor? Os Ghostbusters não ajudaram em nada aqui Eles apanham até para os fantasmas zombeteiros Quanto concentra a minha armadura? Só para eu ficar atento aqui Inclusive eu tenho que colocar runas Na minha armadura, porque eu não coloquei Temos aqui Intensidade do sinal Yargin, Intensidade do sinal Igni Esse 10% aqui é interessante Coloca aí Esse aqui é do Quen Tem esse aqui do Yurden Vou colocar na calça Esse aqui é do Axe Tá, e nas armas Eu tenho aqui, deixa eu ver Intensidade do sinal Tem nada de eletricidade? Queria colocar um negócio de eletricidade Perforo armadura Perforo armadura, envenenar, envenenar Tá aí Minha espada já dá Perforo armadura Ela... na verdade é isso aqui Ela já tem envenenar na verdade Então coloca envenenar para de aço Vamos ver como foi a última live com a Jennifer Não teve Jennifer na última live A pá é boa? Olha, nem sei hein A pá é só um artefato, não dá para usar ela 9 mesmo essa espada de madeira A pá é essa aqui ó Ah, dá para usar arma secundária 10% de dano causado Retorna com vitalidade te curando É, é boa, mas eu prefiro usar as espadas E aí minha filha, tudo bem? Acho que alguém está levemente desidratada Troca Você queria vê-la? Aqui está ela Um homem deveria ter cuidado com o que deseja Isso previne decepções É uma piada de mau gosto? Por que não me disse logo que ela estava morta? Você não perguntou Aí a Jennifer fez eu dormir no sofá só Tá de boa E por que ninguém a enterrou? Não podemos E sobre o caseiro, o que você derrotou? Enquanto estava viva Ela ordenou para que ficasse longe dela a todo tempo Seu fantasma é inquieto, bravo Ataca intrusos Sabe o motivo? Lady Von Evereck aguentou muitas dificuldades Ela não era acostumada com visitas E não gostava de estranhos Ela não pode nos ouvir Parece que preciso falar com o fantasma de Iris Não é uma tarefa fácil falar com a senhora Raiva e amargura a preenchem Tenho meus métodos Para falar com Iris enterrarei seu corpo Mas aquele cemitério macabro do caseiro não vai servir Muito sangue Muito medo Ela passou muito tempo no jardim da frente Hum Talvez lá Espere-me Leve esta chave Ela abre a porta da frente Que se não me deu a chave antes então Cachorro Caramba Até se tapar em um bandido Deve ser inusitado em matar com uma pá Eu não gosto das armas secundárias do Witcher Mas de sério É muito estranho ver o Witcher usando umas coisas que não sejam as espadas O local adequado é... eu acho que até lembro onde é O lugar parece adequado Já acabei já Rony Sim Ela amava pintar Eu gosto muito dessa parte do... Do Geralt de... Fazer maldições Sério acho muito legal Não é só matar monstros Tá ligado? Fazer monstros É quase um clérigo Tá ligado? Não conheci Iris Von Everag Não conheço Iris Von Everag Então não posso falar muito sobre ela O destino levou um estranho a enterrar seus restos em um túmulo As vezes... O destino cruza os nossos caminhos E as nossas vidas ficam difíceis E todos merecem respeito e paz na morte Sim, eu sei que é meu suporte do interior falando isso Ah... coloque seu livro de desenhos no túmulo Vocês dois Últimas palavras para sua senhora Não participamos de rituais humanos Ah, então vai se foder mano Acreditamos que o que você fez está de acordo com os seus costumes Só que dando a chance de vocês interagirem e fazer alguma coisa de hoje E a gente corre junto com nada O seu nome está escrito neste livro de desenhos Talvez queira ter isso enterrado com você Os restos estão enterrados Vamos invocá-la Inclusive eu estava pensando em começar a escrever um livro Eu sempre tinha vontade de escrever um livro Espírito adormentado Com o protagonista de discurso Coloquei seus ossos para descansar Estou com umas ideias bacanas até Esqueça sua ira Esqueça sua tristeza Apareça Como o bug é feito de tal Com certeza Eita ferro Põe de volta Põe de volta Põe de volta Eita coisa linda Perdoe-me por arrancá-la de seu reino Preciso te perguntar Põe de volta Pode river Põe de volta Põe de volta Também Põe de volta Põe de volta Devo seguir você? Tudo bem. Nada como entrar em pinturas. Que lugar é este? O mundo pintado. O trabalho de Iris von Everag. Estamos na realidade paralela de Coraline no momento. Como vocês dois entraram aqui? Existimos em ambos os mundos. Realmente é o gato da Coraline. Certo. Isso é lindo e tudo mais, mas... Onde está a Iris? Você a acordou por apenas um momento. Se deseja falar com ela, deve arrancá-la completamente de seu sono. Claro, mas como? Você é um rastreador, certo? Te vi examinando os rastros lá fora. Sim. E daí? Esse é um mundo criado de memórias embaçadas e murchas. Momentos que Nossa Senhora deseja esquecer, mas não consegue. Preciso encontrá-las, restaurá-las, invocar os medos que atormentam Iris e destruí-los. Fácil dizer. Ok, vamos lá. Mandar nas memórias dela. Espectros de Ogierdi e sua esposa. Mas por que não se movem? Isto é uma memória. Mas está incompleta, embaçada. Você deve observar mais de perto e restaurá-la. Não... Vamos lá. Puzzle and the Witcher. Tinha esquecido que tinha isso. Paleta de pintura. Bom, isso aqui obviamente é na mão dela. Não, calma. Ela não está segurando nada. A paleta é aqui. Combinação perfeita. Esse já aqui. Vulho. Peças de louça. Para um chá da tarde. Ou café da manhã. Aí é com... Provavelmente não está certo. Hum... Ah, o Ogier está colhido. O espírito das estepes. Lido várias vezes. Bem gasto. Combinação perfeita. E... Foi. Devíamos ter um cão. Ou um cão e um gato. Melhor ainda. Conseguiu. Quando as chuvas chegarem, o cão irá esquentar meus pés e o gato irá brincar com um novelo de lã perto da lareira. O que acha? Está ouvindo? Desculpe, querida. Estava com a cabeça no meu livro. É tão terrivelmente absorvente? Hum... Sim, terrivelmente. Quer saber? Vamos entrar. Por quê? Está adorável aqui fora. Os pássaros cantando. As abelhas unindo. Alegre de verdade. Desculpe, querida. Me sinto mal. Entrarei. E você pode ficar um pouco mais. O vulgar ainda não tem a cicatriz na cabeça nessas memórias dele. Saia, abelha. Vou matar as abelhas? Saia, abelha. Saia, 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 abelha. Por que puxei a espada? Mas abelha não. Alegre de verdade. Mais um. Mais 300. E aí eu tô com pedido, eu queria um dragão, tá fácil hein Eric, pet shop, pet shop você sai com dois no mínimo Outra memória, realmente vocês estão segurando um copo aí, eu não quero ler esse livro, para de me mostrar O livro eu não quero assumir, vou ter que abrir o livro aqui só para o jogo parar de me falar, oh, lê essa merda, porque eu sei que você não quer ler Cadê ele, o barulho das estepes aqui, não consigo ler livro nem em Skyrim mano, só se for anotação de alguma coisa, aí eu leio Sei lá onde está, deixa essa merda aí Copo, combinação perfeita Já tem dois copos aqui, já A sua saúde, minha querida esposa E a sua, meu esposo Na minha terra, os habitantes dizem que os recém casados devem ser recebidos com pão e sal, mas estamos sozinhos agora Não preciso de ninguém além de você, ai, se ao menos esse momento durasse para sempre Virei o que posso fazer, mas entre e veja seu lar Com prazer, mas... Eu sei que parece bobo, mas... A casa esteve vazia por tanto tempo, e eu tenho... Medo de aranhas, eu sei, eu sei Vorrei elas todas para o jardim Faz sentido, já que eu matei nove Meu cavaleiro, você pensou em tudo Infelizmente tem mais já, ai ó Ah, vai voltar aqui na zona Meu deus, eu acho que é muita aranha, velho Meu deus, eu acho que é muita aranha, velho Agora foi mais rápido, hein? Aprendi as suas técnicas, aranha E se ela ficar fugindo, eu vou ficar fugindo também Vou enganar ela, ela vai vir aqui, ó Ah, beleza Ela sabe varar a parede, ela joga CS Essa aranha aqui Para de fugir, desgraça Vamos matar nunca essa aranha Para de fazer zerinho no inferno Fica bugado ai na parede Ela nem sabe o que ela está fazendo da vida, velho Ela nem sabe o que ela está fazendo da vida, velho Hum, só mais um inferno Véu de casamento Nossa, faz tempo que eu não escuto ele falar isso Onde eu estou, estou numa viagem aqui, mano Bebi muito, só em jogo mesmo Não Um pesadelo Um medo cristalizado Em que você deve agora enfrentar Ai meu deus Venha medo cristalizado Ué Tá lá dentro mesmo Venha medo cristalizado Ué Preparem-se para os jumpscares Outro sonho do passado Aposto que também está incompleto É só um pouco diferente da aventura Um vinho de torcente Torcente Hum Jarra no meio da mesa Tá Aquelas velas estão acesas? A vela do final não está acesa Do meio e a da ponta estão Estas estavam acesas na pintura Linha de prata Mas não é só Cérolas A boneca deve ter custado uma fortuna Eu queria essa já para colocar no menor Ele já está aqui Está referente ao porco Como é que está isso aqui? É um porco isso aqui? Tem que dar uma analisada Ver o que dá para fazer com ele Um grande banquete Tentando impressionar as visitas Dá licença esse cara que está segurando A esposa de Ogier De gostava de flores Julgando pelos ornamentos Deve ser dela O que mais falta? O que mais falta? A lareira Minha querida Está tudo bem? Você parece pálida De certo modo Está tudo bem Sério Mas por que não me conta como você está? Estou feliz em te ver Exceto Por que a vovó e vovô não vieram? É uma jornada longa e acidentada Lamacenta Eles ainda se recusam a me ver É isso? O que é isso? Trouxemos algumas coisas da Iris Sua escova favorita Sua boneca querida Sua boneca querida E isto Para você Anotações bancárias Toma as dívidas Pagamos suas dívidas Todas elas Para evitar trazer vergonha à família Muito legal Muito legal da mamãe e do papai lembrarem de mim Olgert Olgert Agora você vê a verdadeira natureza dele Eu te avisei antes do casamento Um rufião e um camponês que se mantém em companhia de bandidos Não tem medo de viver sob o mesmo teto que essa gentalha? Gentalha, gentalha Ih rapaz O cara matou a sogra Matou o sogro Tem uma foto com as aranhas Então vamos atrás dele Você de novo? Não Não gosto deste lugar Também não Mas tem que vir Por favor esteja vestida Toalha ensanguentada O que mais temos aqui? Lamparia O avio está quase acabando Uma toalha ensanguentada com certeza deve ser com ele Geralt mag interessado Está um pouco suja Só isso É sangue Se machucou? Manchas de tinta Estava escrevendo cartas Devo ir a Oxen Furt logo Talvez pudesse vir comigo Oh, é uma ideia maravilhosa Uma viagem nos faria muito bem Então está decidido Agora é hora de dormir Estou exausto Não consigo dormir agora Fora de questão Venha Terminarei seu retrato Vamos lá ver qual é do retrato Outra memória embaçada Embaçada em Geralt Com certeza aqui O quadro vivo deve parecer com a pintura Com certeza aqui O quadro vivo deve parecer com a pintura Calma, tem que ver a pintura mesmo Vamos ser inteligentes Cadê? Deixa eu ver Copo atrás, maçã na frente, uva na esquerda Parece encaixar Mas os detalhes estão errados Mas os detalhes estão errados O quadro vivo deve parecer com a pintura O quadro vivo deve parecer com a pintura O segundo lugar para a maçã é o cálice Primeiro O cálice Ele estava no meio Ele seria atrás As uvas é na esquerda Parece encaixar E a maçã é na direita E a maçã é na direita Está aí Agora está certo Uva feia dá pra honra Sorria um pouco mais Assim? Você deve sorrir, não mostrar os dentes Não, ainda está errado Sorria como quando o papai aceitou o nosso casamento, por favor Você é impossível, posso dizer quando algo te incomoda Tenho um pouco de trabalho a fazer De novo? Olgert, combinamos que não teríamos segredos entre nós Prometemos Desculpe-me, não quero discutir isso Olgert Olgert Caraca, fechou a porta na minha cara, que falta de educação Olha essa merda aí O fantasma abriu para mim ele, obrigado fantasma Isso é sangue bom, você não fecha a porta na cara dos outros E aí, rapaz E aí, rapaz Dá licença, tô passando O escritório do mestre Von Everett Aqui ele se mergulhou nas artes arcanas O pentagrama está aqui para prender seres invocados Porém, as linhas não estão certas Preciso de X para arrumá-las Então poderei acender as velas Os portões do mistério Entre mundos A biblioteca de um ocultista Actos de sangue Se tiver saco para ler pode pausar lá, é a vontade Sério, porque eu não tenho saco para esses pontos E eu adoro universo, mas... Me perdoem E eu tomo sobre negociar com demônios A mansão era depressivamente sombria no inverno As velas eu achei aqui, está junto com o Giz Velas de cera de abelha Agora o Giz Minha espada já está quebrando de novo Bater em espectro é um lixo Cachorro, cadê o Giz? O chão aqui? Não Preciso de Giz, Geralt Aqui Vamos arrumar um pentagrama aqui, quem nunca? Se você arruma um pentagrama inacabado, eu arrumo Isso deve servir, agora para as velas Ah, é normal Nunca tive esperança de ser monetizado no YouTube mesmo Ih, rapaz, mas eu nem... Coloca as velas no círculo em volta do pentagrama Eu imagino que seja isso Coloca as velas nos vértices E no círculo Imagino que seja no círculo Que tal assim? O máximo vai acabar invocando o Sérgio Malandro, sem querer Volte Precisamos conversar Vai embora Quero ficar sozinho Dessa vez não Saia já Me deixe Eu apenas quero trabalhar em paz Invocarás um capirotinho Invocarás um capirotinho Ele é o capirotinho Ele é o capirotinho Eu lhe volto Droga Fogo! Aqui rápido! As chamas apaguem as chamas Eu não esperava isso Não esperava isso Ahn... Pronto Foge pro quadro Foge pro quadro Droga E aí Pedido no meio de uma devasca Preciso encontrar Abrigo e entrar E aí Nossa comissão da caçada selvagem E aí Morri Morri, morri Aqui Vamos lá Vamos lá Não sei se vai ter outra nevasca Deixa eu encher minha vida Merde Iris E seu pai Seco Até a última gota O cara não podia desejar um cachorrinho né? Uma faca, coberta de sangue. Parece que Oakhead recebeu suas cicatrizes no ombro neste inverno. Um contrato de casamento para o pai, obviamente. Ah, eu não casava não. Tá casando ou tá comprando uma casa? O contrato é para o sogro. Ainda não. A memória ainda está incompleta. Você está com um copo. Cadê o copo? Cachimbo não. Uma caneca de cerveja, mas tem vodka nela. Então é assim que ele passou as noites longas de inverno. Além disso, é combinado que Iris receberá o respeito que merece. Que você escutará seus conselhos e pedidos e... Vá direto ao ponto, pai. Minha paciência está no limite. Com prazer. A pedido de Iris, eu declaro este casamento anulado. Você prometeu ficar comigo até que a morte nos separe. E eu mantive a palavra. O Olgert que me casei não existe mais. Ele virou um capirotinho. Quebrar uma palavra dada não é tão fácil. Acredite. Você ficará aqui para sempre. Chacheta. Você não nos comandará. Você... Pai! Pai! Não! Servos! Levem esta carcaça e a usem como alimento para as feras. O cara ficou doidão mano. Todo mundo é assim depois do casamento? É por isso que você deve escolher com muito cuidado. Então, Von Everett deixou de ser humano. Ele ainda amava sua esposa. Não. Ele apenas se lembrou de que devia amá-la. Vamos subir. O capirotinho ali. E aí, meu nobre. Dá licença. E aí, Bruno. Para o cuidador de novo não, mano. Odeia esse cara, velho. Eu me lembro. Gastamos muito tempo juntos aqui. Nós três. Em silêncio. Iremos para nossos lugares. Uma travessa. Como antigamente. Você faz o resto. Travessa. Arrumada para uma pessoa, sem mais lugares na mesa. Arranhões de garras. Tigela pequena. Para a sopa, talvez. Com certeza deve ser para ela. Não consigo colocar aqui. A argila pequena é para o gato. Cadê o gato? Aqui no chão. A grande para o cachorro. Uma tigela grande de argila. Acho que era selo de animal. Ok. O que falta? Mas a dela, aparentemente, nada. Não consigo colocar... Ah, tem uma coisa ali no cuidador. Provavelmente a bandeja de frutas. Toma aí. Criatura assustadora. Combinação perfeita. Vocês realmente comiam dessas tigelas? Claro que não. Já te dissemos. Não somos animais. Mas o caseiro as preparava do mesmo jeito. Como ordenado. Outra monstruosidade. Te implorei para parar com isso. Esses dois já são demais. O cão e o gato te fazem companhia. Este irá te proteger e cuidar da casa. Não importa o que aconteça. Ficar morando com um bicho desse em casa. Tá louco. Antes eu desejava saber o que se passava na sua cabeça. Achava que podia ajudar. Agora eu não me importo nem um pouco com o que você pensa ou sente. Eu... Não sinto nada. Corações de Pedra. Nome da DLC. Obrigado. Assim como eu não sei mais se ainda te odeio. Vá, Olgert. Quero você fora da minha vista. Olgert von Evereck falhou em entender que nunca poderíamos substituí-lo. Seu espectro agora faz sombra em todas as lembranças da Lady Iris. Estamos quase no fim da jornada. Graças a Odin. O que é aquilo? O maior medo de Iris von Evereck. O imposto de renda. Qual é essa? Calma aí. Deixa eu salvar porque eu não sei onde eu vou voltar. Já estou faz um tempo antes aqui, né? Vamos lá. Maior medo. Vamos ver aqui. Certeza que é o imposto de renda. Minha amada espuma. A carta é de Olgert para Iris. Se eu fosse tão habilidoso com palavras. Como especialmente agora. Quando um vazio girava a cara. Eu não vejo como você me vê. E vejo como não posso te ajudar. Mas acredito que posso parar. Essa carta e essas rosas são meias. Que você viva bem. E se lembre dos bons tempos. Olgert. Tem um bicho lindo aí, Gerald. Que diabo é isso? Tem uma parada errada aí, meu irmão. Tem uma parada errada aí, meu irmão. Estão sem fio e sem sal. Como uma pedra na estrada. Tão sem fio e sem sal. Uma pedra na estrada. Caraca, como é que tem uma espada desse bicho doido? Calma lá. Vê todo mundo, vê todo mundo Agora são todos os ogres contra mim, vamo lá Nossa, mas se eu for pegar uma vez isso ai é bom Não posso usar combo, não posso fazer nada Não duvido cara Caraca, o bicho da muito dano Não pare de apertar o botão daqui, não adianta nada Silent Hill e The Witcher é bem parecido com aquele bicho daqui Ele não tem os braços e fica tipo Caraca, sem parar de apertar o botão daqui Eu vou tentar matar um por vez, vai Acho que esse é o plano Todos de uma vez que é bem difícil Ainda bem que eu salvei antes O homem com quem você negociou é perigoso, bruxo Bem-vindo Archeon Bem-vindo Archeon Livro Um Guia Miraculoso de Gwent contém informações sobre quais cartas de Gwent você não possui Caraca, nem sabia desse livro Vamos lá Vamos lá, um por vez É um sem vida e sem sal Quanto uma pedra na história Deixa eu botar o escudo de novo Que mesmo com um sal é perigoso Vem a Jumper Vem a Jumper Aí foi um O homem com quem escolheu negociar é perigoso Nossa Senhora Cara, já sei Ele só me deu uma lambida Foi a vida inteira Mas não bruxo lá em cima é mais errada O céu já vai Morra, criatura e Inóbil O homem com quem escolheu negociar é perigoso O homem com quem escolheu negociar é perigoso É bom cara, já sei Se ele fosse gente boa, ele não marcava a cabeça das pessoas É bom cara Próximo? Quem é o próximo? Você! E eu ousado querendo enfrentar todo mundo de uma vez só Vendo marcha da morte Morreu? Um bruxo será enterrado O céu chora Cale a boca e lute Cale a boca e lute Até na ilusão gerou esse grupo Eu vou falar nossa que ferido Morreu Faltam apenas dois Venham Você é o cara do bloqueio então Você eu vou conseguir só Tá, nem contra atacando Eu consigo bater em você Aparentemente Consegui sim Otário Acabou de fazer toda hora Ficou dodói? Ficou? Não, não faça isso rapaz Com quem escolheu negociar é perigo Morra, morra agora Boa noite, pudim Como é que você está? Contra ataque Ataque Ai, ai, não Calma lá Calma lá Cacetada de agulha Nossa, o cara está muito bravo Escudo, escudo Ataque Ataque Está difícil de morrer Hum Tive o medo de usar contra ataque E Tomar uma lambida Esse cara Esse cara não morre Esse aqui está difícil Calma, meu patrão Calma, vai tudo certo Talvez não Ae, falta só um Se esse estava assim, imagina o ultimo Vem Venha, criatura Contra ataque Cala a boca, seu lixo Ah, o contra ataque não muda muita coisa Porque só dá para dar um hit Depois de dar um ataque As costas, as costas As costas Tá achando que vai completar sua chance Vai ser feliz para sempre Vai ser feliz para sempre Como é que você está defendendo as costas Como é que você está defendendo as costas, velho? Se eu morrer agora Eu vou dar muito hit Vai ser feliz para sempre Vai ser feliz para sempre Sinta a minha lâmina, ilusão Sinta a minha lâmina, ilusão Você não é ele Ah, vá Espere Quero conversar Aqui não Não nesse lugar Desculpe Desculpe, eu lhe confundi com outra pessoa Com Okiad Achei que ele iria retornar Para mim O que você é? Um fantasma? Uma ilusão? Eu sou tristeza Eu vim pela rosa violeta que Okiad lhe deu No dia em que nos vimos pela última vez Eu a sequei E a coloquei em nosso quarto Ao lado da minha cama Fiquei lá durante dias olhando-a Até que se desfez em poeira Assim como eu, logo em seguida Então... A rosa se foi? Não nesse mundo Não nesse mundo Olhe Você enterrou meu corpo E a flor floresceu mais uma vez Ainda bem E eu... Eu estive em um sono profundo e sombrio Acordei apenas agora Assim como minha bela rosa Quando colocou o livro de desenhos no meu túmulo E lembrei quando aprendi a desenhar o rosto do meu esposo Conte-me, como está Okiad? Saudável? Ele está bem? Está com uma dívida com o capeta, literalmente Hum... Seu esposo procura sensações ainda mais fortes Ele tenta o destino Pois no fundo ele é triste Seu coração é de pedra Então nada mudou E Olgert me mencionou? O que ele disse? Não muito, mas eu não perguntei sobre você Ele só me enviou para recuperar a rosa A rosa? A última coisa que tenho dele É o último presente O que ele disse? Sai gato da Coraline Tenho a impressão de que a rosa é importante para você Mais que uma lembrança Eu lembro tão pouco E mesmo assim, quando penso na rosa Começo a me lembrar do que era O mundo em minha volta se torna real E eu... Meus olhos se abrem e reconheço as coisas Lembro quem eu sou e quem eu era Já ouvi de casos assim Pode ser que as emoções fortes Prendam você a rosa Sentimentos que nós bruxos chamamos de Alfinetes Eles é que mantém você neste mundo Como um inseto alfinetado em uma coleção Horrível Preciso ser honesto Se eu levar a rosa Você pode deixar de existir Assim como o mundo que construiu em sua volta E o que acontece depois? Serei livre do sofrimento e tristeza? É o vazio que me aguarda? Não sei Não quero mais sofrer Mas temo que haverá frio e escuridão até... Não ter mais nada Preciso da rosa Você me daria ela? É tão frágil Olhe... As bordas das pétalas se tornaram carmesim Como eram no dia em que a recebi A única coisa faltando É a gota de orvalho que escorreu pela folha Quando peguei a rosa em mãos Ou era sangue? Pois furei meu dedo em um espinho Eu não consigo me lembrar Sabe, eu nunca lia a carta de Olgert Não precisava E não precisava guardar a flor que ele me deixou Eu me decidi Darei a rosa para você Nosso serviço então acaba Obrigado estranho Por nos libertar Falou o gato da Coraline Antes de irmos Um conselho Cuidado com aquele chamado de homem de vidro Fique em seu caminho Encontrará um destino pior que a morte Encontre salvação em vidros inquebráveis Vidros inquebráveis? Até logo Eu saquei Qual que é o vidro inquebrável da natureza meus amigos? Vamos lá Rápido Isso não mais importa Adeus Exatamente, vocês são muito bons, parabéns Este é o vidro inquebrável Este é o vidro inquebrável Que seja simples A folha escura minha de não usar mesmo Eu queria muito querer platinar The Witcher De verdade, eu queria platinar este jogo De tão maravilhoso que ele é Só que vai levar um tempo desgraçado Espero muito que eles arromem isso Porque tem muito mod bom Fica difícil quando tem muito mod bom no jogo Você jogar com pouco mod Principalmente para quem gosta de baixar Dois copos E rápido com isso Por favor, senhor Seja educado Então eu levanto a cabeça E como era esperado Ele bebeu meio barril em um gole Geralt Aqui Ei, caixinhos brancos Você parece ser do tipo que sabe beber Obrigado Mas fica para a próxima Ei, não me faça implorar Eu pago Ih, carai O cara parou o tempo, maluco Zawardo Zawardo Para quem assiste Jojo no caso Exibido Claro que sou Você não seria? Tempo é um brinquedo maravilhoso E um grande tempero para usar em pão de mel Então você estava ouvindo Claro Ocasionalmente eu acho manipulação do tempo irresistível Controlar o oferece tantas oportunidades deliciosas Como temperar a sopa de alguns indivíduos indesejáveis com coisas apavorantes Sério? Quem é você? Ganter Odin Também conhecido Não foi o que perguntei Ah, então você prefere saber o que eu faço? Resumindo Dou às pessoas o que pedem Pode-se dizer que eu realizo os desejos delas E joga eles em um mundo de dor Não, eu não Isso são os desejos mal formulados deles Eu não trapacei Eu dou às pessoas o que querem Nada mais Eles frequentemente querem coisas indignas Isso é totalmente culpa da natureza podre delas Você não é humano, isso é claro Então o que é? Um demônio? Um din? Você quer realmente saber? Óbvio, porra Sim Não, Gerald, não quer Dessa vez eu vou te poupar E não realizarei seu desejo Todos que aprenderam meu verdadeiro nome agora estão mortos Ou tiveram um destino pior E ainda assim eu preciso de você Então a que devo o prazer? Eu queria dar os parabéns Eu queria dar os parabéns Você se absorveu esplendidamente com Ogierd Na verdade quase satisfez o seu débito Eu deveria cumprir os três desejos dele Fiz isso É aqui que você remove a marca, pois estamos quites Quase Para cumprir os termos do contrato até o fim Para cumprir os termos do contrato até o fim Você deve fazer mais uma coisa Atrair Ogierd para o templo de Lilvani Nós nunca falamos disso Ah, falamos? Como um homem do mundo Você deveria saber que cada contrato tem uma pegadinha ou outra Letras pequenas que ainda assim mudam o significado do pacto Isso se aplica a contratos orais também Lembra-se que eu disse e cito Acredito, porém, que tudo acabará bem E quando acabar, nós três vamos nos encontrar e agradecer um ao outro pela viagem conjunta Fim da citação Hmm, sim Me lembro Complete a sua parte do acordo e removerei a marca Esta foi a última vez que você me interrompeu enquanto eu falava com ela Meu Deus, velho Mas que diabo? Por que tem uma mosca na sopa? Estava esperando, tentando achar você Não devia entrar, como chegou aqui? Sou um bruxo Velocidade sobre-humana é uma das minhas qualidades Sim, eu sou o Flash Você jogou a mosca na minha sopa? Não Agora escute bem Fale para seu Ataman vir me encontrar no templo de Lilvani É ao sul daqui A entrada é em uma caverna Ninguém tá nem aí por causa que tomou uma colherada Ah, tá Templo de Lilvani Entendeu? Eu ia falar Ninguém tá nem aí por causa que tomou uma colherada no olho Sim, entendi Pare aí A sua amiga A médica Esteve aqui Pediu para procurar por ela Óbvio, ela só quer atrasar minha Obrigado Minha DLC Fala aí, Shani Shani Ah, Gerald Ainda bem que está aqui Pronto para tomar um alto fora O que aconteceu? Alguém invadiu? Isso? Não, só me preparando para ir O quê? Quando? Para onde? Ah, não é o que eu queria te falar Ao menos, não só isso Mas... Estou partindo, Gerald O Leste me esqueceu Como é que o nome dele? É que se encontrou com o professor Múltiplas vezes Parece que Olgert Pediu para o professor Fazer algumas pesquisas O professor Ficou tão animado Que ficou louco Começou a guardar Suas anotações Com tanto afinco Que nenhum assistente Podia vê-las Onde encontro esse professor? Aqui em Oxenfurt Enfiado dentro da sua casa No terreno da academia Caçadores de magos Protegem a porta Vou, Eric Preciso falar com esse professor Nós vamos juntos Há guardas redanianos Em toda a academia Duvido que você Vai entrar sozinho Guardas nunca me impediram Você sabe disso Sim Mas machuque esses E eu vou ter que cuidar deles Além disso Podemos encontrar um amigo E entrar facilmente Vamos lá, Shani Como estão as coisas da academia ultimamente? Você fala desde que Radovide fechou o lugar? Quero dizer, é bem guardada E é só isso Muitos da faculdade fugiram para o norte Os mais corajosos ficaram Mas assumiram disfarce de alfaiates e lavadeiros Por quê? Curiosidade Acadêmicos parecem ter adotado a tática dos magos São considerados iguais? Então, o front leste? E depois? Vai depender do lugar para o qual eu for enviada Para onde quer que seja Tome cuidado Não se preocupe Sempre me cuido Indo atrás de sapos gigantes, tá sabendo Essas alabargas dos caras Pare! Por ordem do rei Radovide Ninguém pode entrar na academia Nem mesmo professores? Niiiinguem Vejo que se tornou bem rígido Norbert Você era muito mais gentil quando eu estava cuidando de você Por sinal, como está o joelho? Vai bem Como se nunca tivesse sido atingido Considere-se um homem de sorte Pois se eu não tivesse decidido te operar naquela hora Você ficaria eleijado para toda a vida Ai... Bruno? Hã? Talvez devêssemos deixar ela entrar? Ela é uma moça decente, não vai roubar nada Tudo bem, mas sozinho O bruxo chamaria muita atenção Prefiro não ouvir merda do capitão por culpa dele É assim que vamos fazer Eu vou entrar, ai te ajudo a se esgueirar por trás Fala isso na frente deles Como? Não sei, mas vou pensar em alguma coisa Normalmente não tem muitos guardas perto da beira do rio Isso, fala para eles Muito bem, me deixe entrar Livros interessantes Será que vou ter saco para ler isso? Esquece a pá ai, meu Dá uma pá em vocês daqui a pouco Sim, estou aqui Pegue a corda Onde você arranjou a corda? É uma longa história Mas nós fizemos bem A casa do professor Shakespeare Fica no fim dessa rua Caçadores de bruxas na porta Acho que não vamos conseguir dialogar com eles Você já foi de grande ajuda, Shani Obrigado Não foi nada É Shani, é Shani Você teria feito o mesmo por mim Se quiser me ver antes da minha partida Estarei em casa Empacotar as coisas vai levar um tempo Entendido Vejo você mais tarde Ai, Geralt se compromissou Vou ter que ir agora, velho Falou, vejo você mais tarde Vou ter que ir lá dar um tchau E aí E aí E aí Olha só ele girando Olha só ele girando Eu não queria matar ninguém Porque a Shani pediu para não matar ninguém Mas os cagadores de bruxas são os babaca Então eles merecem A gente tem um arqueiro lá ainda Um tapa desse arqueiro é bom Sabe com quem está mexendo? Agora gera sacudo de soldado reverendo Não é cagador de bruxa não Sabe com quem está mexendo? E você sabe, meu cara? E você sabe, meu cara? E você sabe, meu cara? Pega ele dos dois lados Pega! Me cagou de meia dor Ache, você vai ver estrela agora, hein? Será que você quer lutar, cara? Nossa... Diga de 400 anos Bem trancada Preciso de outro meio de entrar Talvez ele deixe a janela aberta Realmente Morto não tem como Tem um parkour aqui provavelmente Tem que pular ali YOLO Eu distribuí a casa inteira do maluco Não tem como curar o Gamer se você seja um necromante Vamos procurar os livros que o Arkham falou que são importantes Diário de Livro do Gloridor de Fogo Acho que não é esse Não parece ser esse Conjunção das Esferas Sabe o nome do livro O Arkham Esse aqui não tem nada a ver com o Kaltorodin A chave menor de Guilham ao Boku Ah esse aqui deve ser A essência do mal é a causa do sofrimento Existem muitas variações de sofrimento Desde a mais comum dor corpórea O mais refinado tormento da psique Até as feridas mais profundas da alma De onde pois o mal surge Ele aparece por conta própria Ou ele só se espalha quando as condições são favoráveis E finalmente a pergunta mais importante Como o mal pode ser derrotado? Muitos acreditam que o mal sempre existiu Pois ninguém lembra de um tempo em que ele não existia Ainda assim isso é prova suficiente O uso duvidar Pois sou um estudioso e a essência do estudo É questionar todas as hipóteses Até que elas sejam rigorosamente testadas A aparência do mal é rigorosamente ligada A existência do bem Seu oposto e antítese O bem na ausência do mal é Adimensional e portanto imperceptível O mal então é parte integral de nossas vidas O mal possui muitos rostos E aparece em diferentes formas Uma delas veste uma pele de carne Esse mal encarnado em homem Viaja pelo mundo Espalhando a morte e o sofrimento Tal mal é enganador e difícil de discernir Geralmente notamos a sua presença Quando já é tarde demais Em minhas peregrinações através dos mitos e lendas Acabei me deparando com descrições De um certo indivíduo Que apresenta grande similaridade E aparece em diversas culturas E não estou dizendo em termos de aparência Física ou nome Mas em termos de seus modos operandi Esse mal usa o da trapaça Tentando sua vítima Como uma oferta aparentemente vantajosa O preço que se deve pagar Por esse objeto de tentação entretanto É enorme E não é reembolsável E o bem prometido Geralmente contém armadilhas traiçoeiras Deste modo Cuidado com qualquer um Que vier lhe prometer o impossível Pois isso só poderá ser apresentado Através das maquinações do mal Eu acho que é só aquele mesmo que tem a ver com ele O que é esse bagulho de Novigrad? Nada a ver Pera, aquela que sabe O povo diz que elas eram quatro Ah, não Esse aqui é o livro das Moiras Que é o livro que fala Aquela árvore que a gente salva Que a gente mata É a mãe das Moiras A senhora da floresta veio de uma terra longínqua E como sofreu de uma terrível solidão Criou três filhas com terra e água Há muito, muito tempo A mãe era a única governante de toda Velen Suas filhas letrasiam os pedidos do povo E agiam como sua avós Toda primavera Eram feitos sacrifícios de grãos Animais e homens Para a senhora da floresta Na sua noite especial Contudo com o passar dos anos A senhora da floresta Mergulhou cada vez mais na loucura A sua loucura por fim Espalhou-se por toda a terra Os homens começaram a abandonar As suas propriedades E partiam para o pântano Onde serviam de alimento para as feras Em pouco tempo Velen estava se afogando em sangue As filhas viram Que sua terra estava próxima Da destruição E decidiram salvá-la pessoalmente Quando chegou a primavera E com ela os sacrifícios Elas mataram a mãe E a enterraram no pântano O seu sangue regou o carvalho No alto de Ard Serbin E a partir de então A árvore cresceu E deu frutos a todo o seu povo Quando a alma imortal da senhora Ela recusou-se a deixar A sua adorada terra Então as irmãs aprisionaram Até hoje ela está presa Sob a colina sussurrante Onde se debate Em uma fúria impotente Encantador de cavalos Hummm Também não tem nada a ver com Gauta Rodinha Aparentemente Já a área de agulidor de fogo A gente pegou Já vi que não tem nada a ver Feradas do norte Também a gente pegou Não tem nada a ver Ah, é só aquele lá mesmo Tem um quadro no chão Então a grama no chão de novo É você? Deixe o pinico no lugar de sempre E leve a louça Eu não vou comer hoje Professor Shakeslock Quem diabos? O cara está cego Saia! Eu não sei de nada Não quero saber de nada Entende? Não, não, não Fora! Não vou machucar vocês Aquele demônio te enviou Tenho certeza Que demônio? Fingindo ignorância, hã? Ha! Por favor Você sabe Gauta Rodin? O mal encarnado? Ele não me enviou Mas estou aqui por causa dele Sou um bruxo Hummm Um mutante? Sim Pode ser Por que há guardas do lado de fora? É um prisioneiro? Proteção custodial Essa é a frase Proteção Quando eu não posso decidir minha vida Nem respirar sem permissão deles O que eles querem de você? Você pode não saber Mas sou um dos maiores especialistas no oculto Especialistas vivo, digo Meu mentor era o incrível professor Lionel Van E você coopera com os caçadores de bruxas agora? Cooperar? Ha! Como se tivesse escolha Eles são ignorantes Mas não são o suficiente para ignorarem O que sei sobre magia, bruxas, feiticeiras e tudo mais Conhecimento que usam para fins barbáricos Mais além do meu controle Vim aqui porque preciso de informação Acho que só você tem a que procuro Hummm, bruxo Então acontece que não devo temer Não sou uma criatura pós-conjunção O que Oggy Edvon Everett queria de você? Amaldiçou o dia que olhei para aquele homem Ele apareceu na minha porta certo dia oferecendo um saco de ouro Se eu pudesse descobrir quem Galder Odin é E como se livrar dele Eu concordei Tal assunto é minha especialidade e precisava de dinheiro Me debrucei sobre incontáveis tomos Analisei incidentes obscuros e folclore Cheguei ao ponto de ir até Nilfgaard A biblioteca lá onde encontrei a última informação sobre a misteriosa entidade Há relatos de encontros datando de muitos séculos atrás Em muitas culturas sob muitos nomes Mas sempre como o mal encarnado Nessa terra chamamos ele de Galder Odin Às vezes Senhor Espelho ou Homem de Vidro Ao decifrar rabiscos antigos eu fiquei cego Porém aprendi muitas coisas Igual o velho do Skyrim lá Acreditou uma vez Um encontro fascinante Eu já estava cego mas ouvi claramente Ele sorriu para mim Disse que estava honrado por eu ter me interessado nele Ele desejava me agradecer e explicar que se interessou por mim também Desenhou um círculo e disse que eu estaria seguro nele Sua forma de me pagar, entende? Já tentou sair dele? Se você tivesse ouvido a forma como ele disse Estaria tão certo quanto eu no que aconteceria É, fica aí dentro então O Gerdi assinou um desses pactos com ele Dedução brilhante Mas adivinhou o porquê? Você deve saber que ele vem de uma linhagem rica e influente Ele deve vir se a família de sua amada fosse aceitá-lo Mas você sabia que a fortuna dele se esvaiu? Ele mesmo se tornou um paria Pobre A família de Iris, uma casa forte, não aceitava isso Não casaria uma filha com ninguém O Gerdi desejava fugir Quanto mais longe, melhor Mas Iris se recusava a cortar laços com a família Algo bem previsível De fato A sorte deles ficou pior quando uma bruxa mencionou uma solução Um homem que atenderia qualquer desejo Seu nome era Senhor Espelho O resto seguiu naturalmente Oger e Odin Um encontro e uma encruzilhada Um desejo Um pacto de sangue E um preço a ser pago Oger deveria sacrificar um ser amado Odin se deleita com decisões difíceis Ele sabia que Oger amava duas pessoas nesse mundo Sua amada e seu irmão Vlodmir Oger Oger Escolheu e logo depois se casou com sua amada Iris Sua fortuna restaurada Ele matou a esposa, né? Não Vlodmir Então Oger ad matou o próprio irmão? Não, não, não Deduza, bruxo Odin age direta ou indiretamente? Hã? Oger meramente assinou a carta de sangue No dia seguinte, o irmão morreu Oger te contou tudo isso? Ele precisou Como mais eu analisaria seu caso? Isso faz parecer que é uma doença É pior Muitas doenças são tratáveis Mas brincar com o mal E remédio pode ser mais difícil de achar Por que Oger quer se livrar de Odin? Ele conseguiu o que queria Conseguiu? Seu coração se tornou frio como gelo Seus sentimentos por sua esposa pela qual sacrificou o irmão secaram Ele perdeu tudo o que amava Ele queria algo assim? Não Odin te dá o que deseja Não o que quer Todos que assinam o pacto aprendem a diferença E morrem por isso Todos? Não há como se livrar dele Matar ele quer dizer? Matar o mal? Hã? Não Mas os anais falam de um homem Que desfez o seu pacto derrotando Odin Em seu próprio jogo Quer dizer? Odin usa contratos, palavras, duelos de astúcia Desafie ele para um duelo Ele vai aceitar E pode ser derrotado Mas lembre-se Apenas uma aposta A única coisa que ele realmente deseja Almas humanas Obrigado Me ajudou muito Bom Muito bom Ah Se sentir útil depois de tantos anos trancado Vivendo com medo Hã? Ora É um prazer Falei que ele tinha saído Pronto Morreu O círculo estava perto das estantes Aqui deve ter o livro que o Arkham está falando Vou dar uma fuçada aqui Caçado selvagem com certeza não é Uma posição em Nilfgaard Muito menos Deve estar no corpo dele na verdade o livro Aí ó Diário Minhas anotações e observações Professor Shakslok O círculo que Odin criou me aterroriza Não consigo vê-lo Mas sei que está presente Não tenho palavras para expressar o que sinto Quando me aproximo dos seus limites Arrepios estranhos passam por minha espinha Não é dor Mas algo que me deixa Que deixa meu cabelo em pé Como os pelos de um porco espinho Um mês se passou E ainda me encontro dentro do círculo rúnico Pesadelos me assolam cada vez mais Comecei a ficar com medo de cair no sono Não sei até quando poderia aguentar isso Sonhei que tinha uma filha Isso foi estranho Pois nunca tive filhos Mesmo assim um aparece em meus sonhos Ela estava com cerca de 10 anos Me chamava de papai E me amava profundamente Podia ver em seus olhos A parte mais estranha de tudo isso É que também sentia grande amor paternal por ela Poderia alguém sonhar com alguém que não existe E poderia alguém amar tal entidade? Não sinto mais medo de dormir Talvez o Jin tenha decidido me deixar em paz Não tenho nenhum desejo de fazê-lo mudar de ideia Meus sonhos com a Melie me trazem grande alegria Minha filha é uma menina boa e inteligente Acredito que ela será uma grande mulher Uma pena ela desistir somente dos meus sonhos Não só não tenho mais medo de cair no sono Como agora não vejo a hora de chegar nesse momento Que transformação fantástica Se nada mudar em breve poderia tentar sair do círculo Agora sei porque sonhei por semanas com uma filha que nunca tive Esse era o seu plano Essa noite minha filha morreu Ela pegou uma doença estranha Que espalhou feridas grotescas e gosmentas por todo o seu corpo Benção de Nurgle Ela chorava e implorava por ajuda Não podia fazer nada Morreu em meus braços Acordei encharcado de suor Estou destruído Minha mente em fragalhos Frangalhos Três meses passaram desde a morte de Amelie Meu coração ainda sangra e visões horríveis ainda me atormentam a cada momento Sou um homem cego que deseja não ter visto nada Pois a cegueira absoluta seria um alívio comparado a essas visões agoniantes Não conseguirei aguentar muito mais tempo Me tornei um homem velho e profundamente infeliz Faz um ano que vivo dentro do círculo Pensamentos suicidas atormentam a minha mente cada vez mais Seria tão simples Só precisaria sair das runas A chega deu um... Arrupiu, velho É tenso O bicho é o catiço mesmo Mas é um puta vilão Veja só essa paisagem... Ah, o jogo já salvou pra mim Obrigado, eu ia salvar Veja só essa paisagem bonita e maravilhosa Que provavelmente não vai ficar assim até o final Lembre-se da dica do cachorro, hein? Escolha estranha de lugar Acho que tem uma razão para isso Hum... Não fui eu que escolhi Assim acreditei Mas já que estamos aqui, acredito que tem algo para mim Cumpriu ou cumpri? Cumpriu o terceiro desejo? Cumpriu ou cumpri? Como eu sei que esta é a rosa Pode muito bem ter pego uma no mercado de Ox sem furtir uma hora atrás Veja mais de perto Peguei de Iris Era a última coisa que ligava ela a este mundo O quê? Eu acho... Acho que ela te amava Isso é um símbolo desse amor Ela me amava? Depois de tudo o que aconteceu? Iris, mas que bagunça fizemos de tudo Se eu soubesse como iria acabar? O que está acontecendo? Sinto como... Como... Se ferro quente furasse meu coração Desculpe te manter esperando Fico feliz em ver que todos vieram Como se sente com o Negarek? Um pouco menos confuso? Com um coração mais leve? Odin O que você quer? Como assim o quê? A sua alma Você se esqueceu O pacto diz que só pode pegá-la quando cumprir os três desejos e... E quando pisarmos juntos na lua? Bem... Olha só Reflexo da lua no chão Ah não, a lua é do tempo Teoricamente você não está pisando Odin, então está errado isso aí O que? Não Não Tínhamos um pacto A lua está lá Lá Não Don Eu dei a você o que desejava Aqui na lua Você culpe nosso contrário Filho da puta Você trapaceou Eu não trapacei Vamos ajudar, é óbvio Vamos ficar deixando o demônio fazer a festa aí, mano Não interfira bruxo Lembra-se do que fiz com o último tolo que tentou interromper? Você realiza desejos, não? Realize o meu e liberte ele Ele deve pagar seu débito Deixe-o partir, eu assumo o débito dele Será meu Você deseja dar sua alma pela dele? Não Mas podemos jogar por elas Se eu perder Pegue a minha e a de Ogierd Se eu ganhar Você nos libertará O que propõe que joguemos? Quent? Não sei Talvez possamos apostar Em um desafio Sou bom em conseguir o impossível Já fiz isso antes Hum... Muito bem Mas faremos isso ao meu modo Lá vamos nós Vai dar muito errado Cadê o Age? Que Age, meu parceiro? A gente já zerou hoje faz tempo É a hora do du 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 élo O que está acontecendo? Você desejou jogar? Então jogaremos Estamos jogando Eu irei te contar o enigma Resolvam E vocês dois estarão livres E se eu falhar? Então nós três teremos uma viagem selvagem É o que você propõe, não é? O Enigma, conte-o pra mim A todas as coisas de homens eu pertenço Mas ainda sou evitado com destenho Acaricie e cuide de mim até enlouquecer Mas nenhum golpe pode no fim me deter Comigo crianças se deleitam Anciões me rejeitam E belas damas contemplam Reflexo Chore e chorarei Boceje e dormirei Sorria e sorrirei O que essa coisa deveria ser? Você, me diga O que sou? Vamos lá Você está acabado Vamos ver, meu amigo Você deve me encontrar Antes que a areia da ampulheta acabe Sem pressão Pronto? Vamos começar É a Beyblade Não, aqui nada Que lugar é este? Gostou? Tem muito mais de onde veio Só lembre-se Você deve me encontrar Antes que o tempo acabe A música do Freddy Krueger Para dar aquela ambientação Legal, né? Chani Estou indo Poxa, nem vi isso aqui A primeira vez Não acredito que você caiu Está perdendo tempo, Geralt Vamos embora, meu querido Cara, que eu pulei Muito em cima Deu certo Mostrei um espelho Nesse inferno, mano Ah, terrível Você está indo mal Lembre-se Pode sempre desistir Pelo que vejo Nunca me encontrará Nunca A Blood and Wine Eu não joguei Essa aqui eu joguei Só que não lembro Onde está o espelho Eu lembro que é tipo uma Uma fonte, sei lá Era tipo uma igreja Dentro da casa não está O que há com espadas Que tornam homens incompletos Tornos Quando procuram uma Para pegar Através dos ventos uivantes Derrubando chuva Com sua vida por um fim O que me lembra O tempo está acabando É que eu não lembro Onde é o negócio, mano É que a gente já passou É que quando eu chego Ele fala que está frio Aqui Boa galerinha Que susto Que susto Que susto Tá lá, mais um Agora eu espero que não se quebra Porque todos isso aqui Vão ficar quebrando Assim você diz Mas eu espero, espero E nada Já houve água aqui Talvez tenha uma forma De trazer de volta Examine o bagulho aí, Geralt Tem água correndo Atrás dessa parede Quebre a parede Quebre esse espelho aí Otário Tem duas galos 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 Tá de ré Para o satanás Desapareça Você perdeu E aí Descobriu Qualquer delícia Que veio de graça Então Melhor Sim Obrigado O vinho Me reviviu um pouco Esse treco Pode reviver Um morto É uma safra Bem rançosa Mas quer saber É bom finalmente Sentir o gosto De algo Real Ah, então Manda ver Diga-me O que diabos aconteceu O diabo aconteceu Foi isso O que aconteceu Sua marca sumiu Acho que isso É um bom sinal Odin Odin decidiu Se divertir Um pouco Às minhas custas Criou um jogo Onde eu devia perder Parece que ele se esqueceu O treinamento Que você me deu Sobre fazer o impossível Procurei apenas Proteger a mim mesmo Ao fazer isso Te coloquei em perigo Me perdoe Bem Não vamos mais Ter que nos preocupar Você está seguro E livre Eu agradeço Embora eu não tenha Ideia do que fazer Com essa liberdade O espelho Tirou tudo O que eu tinha O que eu amava O que era importante Para mim Não é verdade Tem seu coração De volta Uma vitória amarga Agora Eu posso sentir O que perdi Tenho um coração E sinto arrependimento Tristeza E derrota Minha vida Está em ruínas Você lidou com situações Piores Vai dar um jeito Nessa também Tem uma companhia Cheia de camaradas Lá fora Tem uma casa Fortuna Não Não posso viver Como antes Então o que vai fazer Não sei Eu aí na vida Mas uma coisa é clara É hora de tomar o destino Pelas rédeas Viver a vida de novo E direito Desta vez Parece um bom plano Eu nunca vou esquecer Do que fez por mim Bruxo Eu tenho algo Para você Não posso aceitar isso Você pode e deve Este sabe Está em minha família Há gerações Mesmo quando eu perdi Todo o resto Mantive ele Ele significa Muito para mim É mais uma razão Para não aceitar Eu ficaria honrado Isso marcará O começo De minha nova vida E uma arma assim Pode ser útil Para você Obrigado Ai Sinto muito Não precisa se desculpar Agradeço novamente Geralt E boa sorte no caminho Boa sorte Para você também Bromance Ele estava falando ao contrário Ele basicamente Parabeniza por derrotá-lo E diz que vai voltar Isso aí gente Aí ó Curações de pedra Concluída DLC Eu ainda não tenho certeza Qual das duas Que vem gratuita Vocês não conseguiram descobrir Mas meu É muito boa Não importa Tipo Esse é um exemplo A ST Project Red É uma empresa Que eu valorizo muito Porque meu A DLC deles É um negócio Que você fala assim Se for paga Vale muito a pena comprar Os caras trabalham De uma forma Espetacular É incrível As DLC desses caras E eu só joguei essa Do The Witcher O The Witcher Por si só Já é um jogo maravilhoso E meu A DLC dele É fenomenal A Blood and Wine Eu só vi alguns pedacinhos Do começo Quando saiu a DLC E tá lindo também E é tipo Quase um Witcher novo Você tá num outro mundo É quase como aquele Mod de Falscar Do Skyrim Eu não sei Tem quase certeza Que as DLCs São gratuitas Da CD Project Red Ela não cobra Pelas DLCs Me corrija se eu estiver Errado Então Joguem Por favor Se você consegue jogar O Witcher Jogue essa maravilha Isso aqui não é um jogo É uma experiência de vida Eu já disse isso Eu já disse